Chega uma boa notícia, guarde-rails sendo instalados na Via Express, a ação do DENIT. A Karina Coppa está chegando por aqui para trazer mais detalhes. Pode significar o resguardo na vida de muita gente caso um acidente aconteça, Karina. É verdade, Polito. Várias vezes a gente falou aqui no Balanço Geral, né, sobre a necessidade de ter aí guarde-rail instalado em toda a extensão da Via Express, desse trecho da BR-282, porque quem circula aqui pela Via Express, pela BR-282, nesse ponto, sabe que existem barreiras de concreto ao longo da Via Express, existem barreiras metálicas, mas vários trechos, vários metros, estavam sem essa estrutura, que com certeza ajuda a garantir a segurança num caso de acidente. E aí, agora o que a gente vê é uma situação diferente, né, a gente já vê o guarde-rail, essa estrutura metálica instalada naqueles pontos onde ela não existia, principalmente aqui neste trecho, perto desse viaduto aqui, que dá acesso ao Abraão, a Coqueiros, a Avenida Ivo Silveira, que foi, inclusive, neste trecho aqui, onde aconteceu o último acidente. O último acidente aconteceu no final de setembro, foi um acidente bem grande, onde um veículo invadiu a pista contrária, passou pelo canteiro, porque não havia guarde-rail, não havia essa barreira de concreto, e causou uma colisão aí, envolvendo sete veículos. Outro acidente registrado neste ano, e foi o último aí que a gente registrou, até inclusive com vítima fatal, foi na Via Expressa também, num ponto sem guarde-rail mais próximo das cabeceiras da ponte Pedro Ivo Colombo Salles, onde o veículo também invadiu a pista contrária durante a madrugada, atingiu de frente um outro veículo e quatro pessoas perderam a vida, entre elas uma criança. Então, só ao longo deste ano, a gente teve vários acidentes sendo registrados aqui na Via Expressa, e muitos nessa situação do veículo invadindo a pista contrária, no trecho onde não havia guarde-rail. E por isso a gente sempre falava aqui da necessidade dessa estrutura, até a última vez que a gente cobrou o DENIT, no final de setembro, o DENIT informou que iria fazer a instalação desse guarde-rail nos pontos onde ele não existia, e de fato isso acontece agora. Então, agora no início de novembro, a gente já mostrando a estrutura instalada nesses locais onde não havia esse guarde-rail. Há ainda um pequeno trecho, mais próximo das cabeceiras das pontes, onde ainda a estrutura não foi instalada. O DENIT não nos informou se vai fazer a instalação desse trecho onde ainda falta esse guarde-rail, mas com certeza a gente vai continuar acompanhando. A boa notícia é que na maioria dos trechos agora, a gente tem algum tipo de barreira dividindo as pistas, ou essa barreira de concreto, ou os guarde-reis, porque houve essa instalação aí nos últimos dias, nos principais pontos que ela não existia, essa barreira entre as pistas no sentido Ilha e no sentido BR-101. Polito, com certeza uma boa notícia para os motoristas, como você disse, ajuda aí a garantir a segurança de quem circula na via expressa, nesse trecho da BR-282. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina Copp, com informações ao vivo. Brigamos muito por isso, né? Ainda mais depois do histórico que infelizmente tivemos, até mesmo neste ano de 2022. E agora pode significar a garantia de uma vida salva, né? Num acidente de gravidade como esse que a Karina mesmo citou. Drone, tá na Lagoa da Conceição.